E aí, Brunão, boa tarde. Boa tarde, Pabllo. Boa tarde. Mais um podcast. Falou, Rodrigão. E hoje com um grande convidado, colega médico, o Pabllo, pra trocar aí boas ideias e experiências de vida. Não é, Brunão? É, um prazer mesmo, porque pessoalmente, né? Foi quem trouxe minha filha ao mundo, então é um prazer, uma emoção mesmo, né? Tava falando antes de começar, né, pra ti, né, Pabllo? A primeira vez que a minha esposa mostrou, o Pabllo tava dando uma entrevista na televisão, né? E ela comentou que gostaria que fosse o obstetra dela. Hoje em dia o gineco dela também, né? Permanece, né? Então, pra mim, é também uma volta no tempo, né? São quase sete anos, então é bem emocionante. Fico bem feliz mesmo. Eu agradeço aí o convite também, né? Um prazer estar aí com vocês e poder contribuir aí com esse tema aí tão importante, tão relevante. Uhum, certeza. E a primeira pergunta... Sigo lá, Rodrigão? Sigo lá, pode perguntar. A primeira pergunta, na verdade, que eu queria te perguntar, cara, que tem a ver com como tu chegou aqui, que quase atrasou porque tu tava fazendo um parto, né? Que é o que que mudou antes de tu virar pai? Tinha uma logística, uma rotina, né? E tu dava conta da vida como médico, marido, enfim, de um jeito, né? E depois que tu vira pai, as coisas mudam, né? Então eu queria fazer duas perguntas em cima disso. Mudam bastante. O que que muda em termos de logística, como médico mesmo, quanto afeta e principalmente no consultório? Se mudou alguma coisa o teu olhar pros pais, à medida que tu virou pai também, se teve alguma influência? Bom, primeiro, a rotina muda bastante, né? Depois que a gente tem os nossos filhos, as nossas prioridades mudam, na verdade, né? Antes a gente tinha, né? Eu tinha um trabalho que consome, né? Grande parte do tempo do dia e muitas vezes da noite e da madrugada. Sim. E o tempo livre fica disponível pra você escolher o que você vai fazer, né? Sim. Andar de bicicleta, ir na praia, ir no cinema. Sim. E estudar um pouco mais, né? Tá se atualizando. E a partir do momento que você tem filhos, a prioridade na sua vida muda completamente. Então, ao invés de você colocar as suas prioridades, os seus desejos e a vontade de você ir à academia e fazer algo divertido. Pelo menos no meu caso, né? Minha prioridade era estar com os meus filhos. Então, ou é trabalho ou é filho. Não tem mais muito o que fugir disso nessa fase inicial, principalmente, né? Aos pouquinhos eles vão ficando mais independentes, vão tendo também os programinhas deles, a escola. Aí a gente começa a soltar as asinhas. Mas o início foi bem intenso, visto que minha profissão demanda muito, muito tempo do dia e das noites mal dormidas, que na minha opinião é o calcanhar de Aquiles e da obstetrícia. São as noites mal dormidas. Infelizmente, a maioria dos partos acabam sendo na madrugada. Lua cheia, hein? Eu brinco que a natureza tem dois grandes erros. O primeiro é que a maioria dos partos estão na madrugada. Bom, dia 100 e horário comercial, né? Sim. E o segundo grande erro é que os bebês perdem cerca de até 10% do peso depois que nascem. Ele podia nascer pequenininho, né? Mais fácil, né? Pequenininho e ganhar peso rapidinho, pra tanto ficar tranquilo, né? Sim. Então, essa logística das madrugadas, pra mim, foi bem intenso. Até porque a minha esposa, ela teve câncer de mama e ela fez mastectomia, ela retirou as duas mamas antes de ser mãe. Então, quando a gente foi pra maternidade, já estávamos cientes de que seria na mamadeira. E com isso, minha função de pai não só é cuidar da criança, mas foi de amamentar também. E nós, na madrugada, nós dividíamos. Então, muitas vezes eu ficava, né? Aquela noite é minha. Então, a criancinha acordava ali de 2 em 2 horas, 3 em 3, às vezes 40 em 40 minutos. E aí, 2 da manhã, você está lá dando de mamar e toca o telefone. Sim, sim. Aí eu falo, ó, Ju, minha esposa, né? Ju, ó, agora toca o barco aí que eu tenho que sair. E os olhos virados, né? Uhum. E não tentando sempre ao máximo, né? Não deixar esse cansaço e essa dificuldade do sono interferir na atuação profissional. Uhum. Que, no meu caso, é uma das coisas que eu sempre priorizei, né? Não colocar os interesses pessoais na frente do benefício clínico. Sim. Uma obstetrícia, quanto mais rápido nasce, mais rápido o médico vai pra casa. Sim. Mas a gente queria adiantar o processo e queria acelerar o processo, né? Pro casal, pro bebê. Sim. Nem sempre é o, né? Na maioria das vezes não é o melhor, é o melhor caminho. Sim. Uhum. E aí, conciliar tudo isso no início foi difícil. Agora, aos pouquinhos, eles já estão maiores, já estão dormindo, né? A noite inteira, não mamam mais. Uhum. Então, agora já tem até o tempinho pra atividade física. Retomando, né? Agora retomando as coisas. Isso mesmo. É. Mas assim, trazendo um pouquinho mais do que tu comentou, né? Que a maior parte dos partos acontecem à noite, nos partos naturais, né? Tem alguma relação? Ou é uma coisa estatística? Não se tem nenhuma correlação com alguma coisa? É uma facilidade da liberação hormonal. Então, o principal hormônio envolvido no parto é o citocínio. Sim. E a liberação desses hormônios, eles têm um pré-requisito básico, que é a questão da sensação de segurança, de você estar no ambiente, ele quietinho, pouca luz, pouca gente. Conforto. Conforto. Então, né? Durante o dia, o trabalho, a nossa agitação, né? Você está num ambiente, né? Certo. É menos propício à liberação de citocínio. Não é impossível. Sim. Tanto que eu acabei de acompanhar um parto agora que a criança nasceu meio-dia, né? Aham. Mas a maioria acaba sendo à noite, principalmente por isso. Porque a liberação de citocínio é maior à noite. Tá certo. Ah, legal. Isso é um erro da natureza. Vocês são ingratas, né? Pois, né? Porque sem horário comercial, né? Até porque se um dos fatores que possibilita ela é a segurança, né? A liberação dela, basta o pai estar do lado que já teria que ser o suficiente, né? Quando eles têm meio-dia com o pai do lado, está tudo certo, né? Isso, tá pronto. Tá pronto. Não, mas e só pra não fugir a segunda, pra não esquecer a segunda, o que que tu acha que mudou, se mudou, né? No teu olhar no consultório, pré-concepção, né? Ou se não mudou, né? Como é uma coisa muito intensa e muito particular, a gente acaba entendendo melhor quando a gente vive. Sim. Então, né, após eu ter me tornado pai, fica mais fácil pra eu conseguir entender a ansiedade daquele pai de primeira viagem que tá ali na minha frente, que não sabe nada de gravidez, não sabe nada de parto, não sabe nada de filho, não sabe nada de criação e eu consigo me colocar um pouco, é um pouco mais fácil, né? De eu me colocar nessa situação e tentar, né? Não só a sulhagem estande, mas como, né, algumas dicaszinhas, assim, pro marido, que felizmente a grande maioria acaba participando, né? E acompanhando as consultas, estando presentes também nas consultas. Acho que isso é uma coisa que mudou bastante, né? Nos últimos anos, né? Nos homens estarem mais presentes. Mais presentes, né? A gente comentou bastante isso, né? É a famosa... A gente saiu do papel, né? De dar uma ajudinha, né? Pra... Pra estar junto, né? A segunda, né? A segunda do braço. Assumir mesmo, né? Mas tu sente que isso aconteceu porque tu... Fiquei pensando sobre isso. Se isso, às vezes, também é um pouco da classe social que a gente vive, né? Ou se isso no público também, assim... Sabe? No público, e eu digo em classes sociais mesmo, né? Mais baixa, assim, no SUS. Como que é? Tu tem notícias disso? Se essa presença aumentou também, é... Antigamente era proibido, né? Inclusive, nas maternidades, a presença do acompanhante. Então, a liberação, né? A lei... Existe uma lei do acompanhante, no qual toda maternidade é obrigada a permitir a presença do pai, ou melhor, né? De um acompanhante da escolha da mulher. Da mulher. Que na maioria das vezes acaba sendo o pai, felizmente. Isso facilitou, né? Eu acredito que ele já vivenciando, né? Esse nascimento já desde o início, facilita, né? O vínculo com essa criança, a formação dessa família. Então, já desde o início, já propicia que essa família esteja junta, né? Sim. E não, ah, não, a mãe foi lá na maternidade, a mãe pariu a criança, agora eu tenho que só ir trabalhar pra casar sustento. E essa é a minha função. Exato. Mas, claro, cada classe social vai ter a sua particularidade, né? Sim. Eu fiquei também pensando nisso, né? E vou fazer mais uma e já te passo. Claro, meu Deus. Eu fiquei pensando agora, tu falou da segurança e do tempo e de pôr o benefício do casal e da vida que tá vindo na frente da tua, né? Como médico. E é uma coisa que não é porque tu tá aqui, mas realmente eu sinto essa... Desde a primeira vez que eu tive essa integridade e essa sensibilidade mesmo. É uma coisa que, pelo menos pra mim, desde que eu fui no consultório me tocou bastante, né? E me deixou muito seguro também. E da onde que tu acha que vem isso? Tu sente que vem, talvez, a possibilidade da experiência com os pais médicos ou é uma coisa que tu já senti desde pequeno, enfim? É, os meus pais, eles são médicos. O meu pai, inclusive, ele é ginecologista obstetra. E algo que eu sempre fui escutando desde pequeno, né? É a questão de você praticar uma clínica, praticar uma medicina de acordo com o que a gente tem de conhecimento. O que as evidências científicas demonstram é aquilo que a gente tem que fazer. E na obstetrícia, a vontade, o médico se colocando como prioridade, a via mais rápida já é logo a jantar uma cesariana, segunda-feira, 10 da manhã, pra não acordar muito cedo, né? E aí você começa a se colocar como prioridade na frente dos pacientes, a medicina baseada em evidências vai pro brejo. Não tem como você praticar medicina baseada em evidências, se colocando como prioridade. E é muito mágico, né? Você predispor a esse casal, oferecer, né? Oferecer a esse casal uma assistência médica baseada na ciência. Então eu vou oferecer a esse casal as condutas, oferecer as condutas e discutir com esse casal o que tem que ser feito ou deixar de ser feito, baseado no conhecimento científico. Não porque eu quero ir passear, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E aí o que bate de encontro é justamente a disponibilidade pra família. Sim. Porque, né, se eu tô no consultório e tenho um parto, ok, desmarco o consultório, vai pro parto e atende depois, atende outro dia. Mas às vezes tem um jantar especial com a família, tem um aniversário, tem o Natal, tem o Réveillon, né? Tem momentos em que você não tem como fazer depois. Ou é aquele momento ou não é. E aí é loteria. É a sorte de, naquele momento, não tá acontecendo nada. É bem legal o que tu tá trazendo e que o Bruno também reforçou. Essa postura acaba sendo realmente de valorizar a coisa do ser médico, de valorizar também o momento que é pra uma família ter um parto da forma como eles desejam, vivenciando toda a experiência, do início ao fim, o parto natural. E realmente a gente tem que estar disposto, né? Tem um olhar sobre a vida, né, e como médico também, e como pessoa, que vai além mesmo de uma questão comercial, né? Além de uma questão de eu, ah, vou fazer o teu parto, vai ser assim, custa tanto, é isso, aquilo, essas são as regras. Não, tu tá disponível de uma forma aberta a vivenciar, junto com a família, toda a experiência, né? Então isso realmente... Até alguns casais já me questionaram, né? Pô, Paulo, como assim você não tem um contrato? Eu tenho um contrato por escrito aqui pra assinar e números, né, valores, e eu nunca me senti confortável com isso, né? Mas até já tomei uns pitos aí de advogado, não pode, né? Você não pode prestar um serviço sem ter um contrato formalizado no papel. Então é papo mais pra frente, mas é onde, né, onde mescla, né? É uma profissão como qualquer outra, né? Então nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós estudamos, e nós temos que ter uma remuneração por isso também, né? Não tem como fugir disso. Claro, claro. E aí, quanto mais rápido é, menos você trabalha e ganha a mesma coisa. Exato. Sim. Mas a forma humanizada não tem preço, né? Porque esse ganho, que quem tá sintonizado com isso, sabe que não é material e muitas vezes é o que falta mesmo pra te motivar, te manter cada vez mais, né? Ajudando e fazendo o que gosta. Sim. E aproveitando isso, assim, tu trouxe, né, que teu pai também é ginecologista e obstetra. Como é que foi pra ti, sendo filho de um médico, ginecologista, obstetra? Como é que foi essa relação e como é que tu se identificou também com a mesma área? Primeiro, vestibular, né? A opção que você vai escolher, né? Então, eu relutei até, assim, eu tinha vontade, né, de me tornar médico, mas eu tentei não definir isso já de cara, né? Tentei ver se, de repente, não me encaixaria em outra área, pensei em biologia, pensei em educação física, pensei em engenharia, e aí, aos pouquinhos, fui vendo que não, que eu realmente queria a área da medicina. Então, né, o primeiro passo, vestibular, vamos lá, fazer um xizinho lá na medicina. Sim. E deu certo, felizmente, passei no vestibular. Aí, na faculdade, são seis anos de faculdade de medicina, na qual você não precisa, né, se direcionar pra nenhum lugar. Então, eu fiz estágio na ortopedia, fiz estágio na cirurgia geral, estágio extracurricular, né? Sim. Pra tentar ver aonde que eu me encaixava melhor. Mas não teve jeito, o centro obstétrico, é, chamou, falou mais forte. Nessa, é uma das poucas áreas da medicina em que você trabalha com alegria quase que todo o tempo. Isso que você vai ver, né? A cardiologia é o vozinho infartando. A endocrinologia é o diabético, o pé diabético, a pessoa, né, idosa. E a obstetrícia é a vida que está chegando. Então, você está o tempo inteiro lidando com alegria, com felicidade. É verdade. É difícil, porque quando tem, né, o lado ruim... É muito ruim. É muito ruim. É muito pesado, é difícil, emocionalmente complicado. Sim. Eu tive uma complicação, tem uns dois anos e pouco atrás, não fui com o bebê, eu fui com a própria gestante. E isso, pra mim, até hoje, é difícil lidar. Precisei até fazer terapia pra lidar com isso. Claro. Mas, felizmente, né, tá tudo bem, tá tudo certo e... Minha consciência tranquila é de que a gente não é Deus, né, a gente não vai resolver tudo. E... O que importa é a gente ter o rumo, né, o rumo e seguir esse rumo e tentar fazer o melhor o tempo inteiro. Mas é difícil, é puxado. Sim. Na hora que nasce a criancinha, é um momento muito mágico. Sim. Eu não tinha pensado ainda como uma área da medicina, realmente, que trata desse momento tão feliz, né, assim como uma das únicas áreas, né, mas ao mesmo tempo, exatamente isso, né, é o ápice que é a vida podendo se manifestar e tu ser esse apoio, ser essa retaguarda e essa possibilidade. Mas como também trabalha com ápice, também trabalha com um lugar mais profundo e mais doloroso, né, são os dois extremos, né. E um momento de muita expectativa. Sim. Não só da mãe, não só do pai, mas de toda a família ao redor, né. É uma família que tá chegando... Amigos, é. Um serzinho nessa família, os amigos. Impacta uma reunião com muitas pessoas. É um grupo muito grande, com expectativa muito alta, por um momento de alegria extrema. Extrema. E às vezes não é dessa forma, né. Sim. É interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. É, visto desse jeito. Até quando eu decidi fazer obstetrícia, foi uma das conversas que meu pai teve comigo. Uhum. Você tá preparado? Uhum, sim. Porque vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Uhum. E na época eu falei, ah, acho que tô, né. Ah, sim, sim. Nunca tem como saber, né. Sim. E a própria profissão vai preparando também, né. A vida vai preparando, né. A gente na faculdade de medicina vai sendo adestrado, né. A lidar com situações ruins. A gente vai sendo treinado a ser muito mecânico. E aí, por isso, né. Um dos motivos que alguns médicos têm uma relação meio fria com o cliente, né. Com o paciente. Mas na obstetrícia é difícil. Não tem como ser frio. Não tem como ser, né. Você acaba virando amigo do casal, né. Sim. Usou aí um exemplo, né. Sim. E a gente acaba se aproximando muito por esses nove meses de acompanhamento. Até porque o momento é de muita intimidade também, né. Claro. É um momento de muita intimidade, né. Sim. Aliás, inclusive, né. Quanto mais fechado tá esse ambiente, quanto menos pessoas estranhas tá nesse ambiente, melhor. Então, acaba que realmente vira uma relação bem forte. Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida. É, eu acho que o que dá muita força também é muito a postura, né. Imagina a autorresponsabilidade. Tu tem muito um caráter, né. Isso dá sustentação nos momentos também difíceis, né. Sabendo que tu fez o teu melhor e vai continuar fazendo, mesmo que o resultado tenha sido, né, não feliz. Incrível. Sabe que, quando eu tava no último semestre de faculdade, né, na Fazenda Físio lá, tinha que ajudar, a gente passava pela Carmela. Daí tem aqueles boxezinhos, né, um monte, né. Mas, curiosamente, eu entrei lá e a professora falou, ó, se tu quiser participar até o final. Daí a pessoa que tava acompanhante da pessoa, tava com dificuldade de ter que ir embora. Daí a mãe pediu pra ficar. Daí eu falei, não, vou ficar. E eu me lembro que foi um momento, e foi, claro, foi ruim porque ela saiu depois do boxe, teve que ir pra aquela cadeira lá, né, pra ter, enfim. E no outro dia, eu participei de tudo isso, e no outro dia de manhã eu fui lá encontrar ela. E eu lembro que me tocou tão profundamente que eu, naquela semana, eu já tava com a bebida, e ela falou, cara, mas tu vai começar tudo do zero mesmo. E pra mim foi um momento tão impactante e feliz, o que eu senti ali com ela, e aquele nível de conexão, eu falei, eu acho que eu quero fazer medicina só pra fazer obstetrícia. E daí a Bibi, cara, mas Bruno, pensa bem, pensa bem. Pra começar tudo do zero. O que é a mulher revenda de um homem, né. O que é a mulher revenda de um homem, ele tudo tava errado, né. Mas, assim, também, claro, já tocou, talvez, no aspecto do meu profundo anseio de ser pai. Então, claro que, de alguma maneira, mexeu nisso também, né. Mas eu senti, assim, o nível de intimidade, de conexão com a vida, não só com a mulher, mas com a vida que aquele momento propicia, né, e gera, né. Um momento de muita conexão, né. Então, é algo bem... É o guardião da vida, né. A gente tá segurando que a vida vai chegar, né, da melhor forma. É um papel bem importante, assim, de êxtase mesmo, né. Pra quem tá fazendo o que gosta, com certeza. A gente brinca, né, depois que nasce a criancinha, que a ocitocina fica no ar, né. Todo mundo que participou dali fica feliz, fica... É uma sensação prazerosa mesmo. E hoje, assim, o que tu vislumbra do teu futuro, assim, olhando pra ti hoje como pai, como filho, profissional, que já tem um reconhecimento? Eu tô... Eu acho que agora eu tô num equilíbrio muito bom, assim, do... Do meu tempo com a família e do meu tempo com o trabalho. Acho que eu tô conseguindo, né, ser um pai realmente presente, de estar acompanhando o crescimento dos meus filhos e estar literalmente junto, né, pra conseguir estar no dia a dia. É difícil. Claro, cada pessoa, cada família tem a sua logística, né, mas... Você sai de manhã às sete da manhã e chega em casa às oito, nove horas da noite, de segunda a sexta, e no final de semana você tá cansado e quer ir fazer... Ou vai pros rastos com os amigos, né, o tempo que você tem de qualidade com os seus filhos é muito pequeno. É. E apesar, né, da minha profissão ter o calcanhar de Aquiles, que são as madrugadas, eu também tenho um benefício muito grande de às vezes uma segunda-feira à tarde estar com os meus filhos andando de bicicleta. Sim. É um privilégio que, né, não é todo pai que consegue ter isso. Exato. Então, acho que agora a gente tá num equilíbrio bem legal. Claro que, tipo, tem os ajustes finos, mas estamos conseguindo, eu e minha esposa, de a gente se dividir, né, com eles e estar juntos o maior tempo possível. Legal. E a tua relação com o teu pai, assim, mudou alguma coisa? Depois tu foi pai. Ah, a gente sempre começa, né? Dá uma reavaliada. Dá uma reavaliada. Vamos valorizar um pouco mais, né? Sim, exatamente. Porque a gente vê que não é fácil, né? Sim. Não é fácil. E eu tenho dois filhos, e são dois filhos com temperamentos completamente diferentes, apesar da gente tentarmos ao máximo oferecer a mesma forma de criar, mas são duas crianças completamente diferentes, a gente tem que ir dançando conforme a música, pra que, em cada situação, a gente tente tirar o melhor proveito, tentar fazer um ensinamento, né, melhor. Mas cada um é cada um, então, é uma arte, né? Criar filho é uma arte. Você tem que... Não tem um livro. E qual que é o teu maior desafio, tu acha, hoje? Qual que é a coisa mais fácil que tu acha e o maior desafio de criar filhos? De criar filhos. Pergunta difícil. Poderia ter combinado isso? É. O mais fácil é dar comida, dar o banho, né? Trocar de roupa, coisas objetivas, né? E o mais difícil é... É que pra algumas pessoas isso é o desafio, entende? A objetividade. Pra algumas pessoas, putz, é muito trabalhoso, sabe? Pra algumas pessoas isso é difícil, né? É, sim, mas... Acho que o que é objetivo não tem o que... Não tem muito o que pensar, né? Tem que alimentar a criança, não tem? Então a gente vai ter que ir lá, vai ter que dar comida. Talvez você possa ter ela do que tipo de comida, né? Vegana, vegetaliana... É que eu tô dizendo, é que isso que pra ti é natural... Sim, sim. É porque tem uma disponibilidade pra algumas pessoas, é muito trabalho, prefiro estar trabalhando do que tá dando comida, porque... Cai no chão, sabe? Tem uma disponibilidade. O que tu tá trazendo como natural... Talvez algumas mães assim, tem falho, porra, não tem nada de fácil, entende? Não, eu não acredito que é fácil. Não, eu digo não, eu peço pro meu marido, ou meu marido tem que fazer, e ele sempre dá uma desculpa e há sempre um problema pra ser realizado isso, porque exige em algum nível uma disponibilidade. Com certeza. Mas aí talvez entre no que seja, né? Uma ajuda e no que seja uma paternidade mais ativa, de estar realmente junto da esposa pra criar os filhos, e não... Sim, é um coadjuvante ali, né? Estar ali junto pra ajudar ela a criar o filho, né? Então, se a gente tá se propondo a estarmos juntos na criação, não basta pegar a criancinha na mão e levar no parquinho, e aí ficar lá no parquinho no celular, né? Enquanto a criança tá brincando, você tá ali no WhatsApp. Sim. O tempo de qualidade que você tem que ter com o seu filho tem que ser maior. E aí, na minha opinião, o dar a comida, o dar o banho, não tô dizendo que é fácil, desculpa, talvez eu tenha me expressado errado. Não, não, mas eu acho que tu expressou bem. Mas é o mais simples, talvez, né? Sim, mas eu acho que tu expressou bem. Porque talvez o que você tem que fazer talvez seja mais fácil. Agora, quando o seu filho começa a ter um comportamento mais desafiador, começa a ter, né, as vontades dele e começa a importar certos limites. E aí? Você vai pra que lado? O que você faz? Claro. Sim, sim. Porque aí não tem receita de bolo. Claro. Cada filho vai te exigir uma resposta diferente. Um filho, né, ah, eu não quero comer. Aí você age de certa forma e a criança começa a comer. Aí outro filho fala, ah, eu não quero comer. Aí você age da mesma forma que você agiu com o outro. E não funciona. E não funciona, né? Exatamente. Sim. E aí você tem que estar ali dançando. Sim. E aí, pra mim, o mais desafiador é a criação emocional, tentar fazer com que os nossos filhos tenham, né, um amadurecimento emocional. Eu acho que é mais difícil do que comer bem, tomar roupinha, tomar um banho. Sim. Pra algumas pessoas, sim, é. Mas é que só pra que fique claro, isso que eu disse pra ti que seria, que tu trouxe como fácil, eu disse porque, como tem uma decisão muito clara, e aqui eu tô falando não pra puxar o saco mesmo, né, mas como tem uma decisão muito clara, e eu tava falando com o Rodrigo já outras vezes, porque uma vez que tu decide realmente ser pai, tem algumas coisas que passam a ser fáceis, mas uma vez que não tem essa decisão, coisas como essa de, pô, vou ter que trocar roupa todo dia, vou ter que dar comida, vira um peso e um cansaço, que isso transforma num problema, entende? Uhum. Uhum. Eu digo pra pais, digo pais que eu atendo, sim, não entendi, claro. E aí, essa coisa do todo dia é um martírio. Sabe assim, pô, não vejo a hora de dormir na casa da voz porque eu não aguento mais dar banho. Sim, é verdade que cansa, mas tem sempre uma justificativa pra não assumir. E quando tu assume, me parece, que essa disponibilidade, uma vez que tu assume, deixa as coisas mais fáceis mesmo. É esse ponto que, na tua resposta, fica embutida, porque a tua decisão já foi tomada, entende? Entendi. Então... Tudo aquilo que você quer fazer, você acaba fazendo melhor, né? Claro. Em qualquer área da vida. Então, se você tá relutante em ser pai, talvez, como é uma função, digamos assim, né? Uhum. Que exige muito, Uhum. Uhum. Aí as coisas simples, o que eu disse que consideraria simples, fica realmente bem pesado. Uhum. Até porque, de certa forma, é eterna, né? Não se espera. Pro resto da vida. E a gente sempre acha que a gente tá na fase mais difícil. Uhum. Às vezes, vai compartilhar com alguém, deixa, chegar no estímulo, deixa, chegar no estímulo, deixa, chegar no estímulo. Não, vai aumentando o nível de complexidade. Às vezes, algumas coisas ficam mais fáceis, mas outras ficam mais difíceis, né? Principalmente na questão emocional mesmo. Eles vão começando a ter mais vontades próprias, vão expressando mais sentimentos. E eu acho que é isso, a gente até conversou, né? Também em outros momentos, eu e o Bruno. E a função do pai também é colher essa parte emocional, né? Isso a gente também, de certa forma, nas gerações anteriores, tinha mais dificuldade de olhar pro filho e ouvir o que ele tá sentindo, né? Acho que pra eles também isso foi mais raro ainda, provavelmente, com os pais deles, né? E acho que pra nós, essa é uma função que a gente tem cada vez mais, a gente vem ocupando mais, né? Também de ser esse olhar emocional pro filho, e não só a mãe, né? E dar esse acolhimento, dar essa abertura. E às vezes, às vezes, vai mexer um pouco com a autoridade, né? Porque às vezes, quando ele traz algum sentimento genuíno dele, que pode estar te instigando algo, o pai, né? Que lugar, que decisão eu tomo agora, né? Qual é o meu lugar de autoridade aqui, né? Eu não vou impor a minha vontade, não, eu vou ouvir, vamos conversar, vamos acolher, vamos se colocar de, de certa forma, de igual no sentido de sentir o que tu tá sentindo, e também pode ser meu. E claro, como adulto, a gente vai tomar decisão, né? Então, acho que realmente, é uma dança, como tu disse, né? É um aprendizado constante, não tem fórmula de bolo, cada dia é uma situação nova, e que tu tem que... Bom, e agora? Acho que vai ser assim. E acho que é muita conexão com o que tá sentindo, por isso acho que é a presença, né? Estar presente mesmo, tomado pela aquela responsabilidade, né? Porque aí tu tá conectado sentimentalmente com a situação, fica mais fácil decidir qual é a decisão agora, né? Tu, talvez, que você falou sobre a decisão de ser pai, né? Muitas vezes eu acompanho no consultório casais na qual, poxa, o marido participa da consulta, e faz pergunta, e quer saber como é que é, e quando dá certo como é que é, quando dá errado como é que é, depois que o filho nasce, e às vezes tem marido que faz mais perguntas do que a própria gestante, até. Ah, sei. E tem, às vezes, gestantes que passam quase o pré-natal inteiro ainda sozinha nas consultas, porque o pai ou tá trabalhando, ou não tem interesse de ir na consulta, acho que não é ela que tá grávida, o que eu vou fazer na consulta, né? Ela que tá grávida. Sim. Não tem fim, né? Não tem relação. Vou trabalhar. Então, e aí, acompanhando muitas vezes as mulheres, né? No pós-parto, consultas ginecológicas, dá pra perceber um equilíbrio familiar, né? Muito mais harmônico nesses casais em que o pai já tava presente desde o pré-natal, do que quando o pai foi, durante o pré-natal, ausente e distante, né? Então, talvez aí o início do processo já tenha sido desencontrado de alguma forma. E aí vem, né? Um ano em um ano, aí vem separação. Sim. Estatisticamente, é o momento mais comum dos casais separarem. Primeiro ano de vida do filho. Primeiro ano. Ou, é muito intenso, então, ou se juntam, ou se separam. Tem como. E o caos, de certa forma, se instala, né? O império da mulher. E aí o cansaço, né? Noite mal dormida, privação de sono, você não tem mais tanta tolerância. Sim. E aí, aquelas picuinhazinhas do dia a dia, que talvez o casal, um vai relevando, relevando, na hora que vem a privação de sono, que vem o cansaço. Aí essas picuinhazinhas acabam explodindo. Sim. Que, na verdade, não eram tão picuinhas, mas como tinha possibilidade de tu dar uma driblada, né? Por exemplo, ela sai, sei lá, toma uma cerveja, sai, faz um esporte. Ela sai, fica sem falar contigo dois, três dias, ou se fechou lá. E aí tu, não, tudo bem, vai pro Netflix. Essas coisas que tem muito conteúdo emocional por debaixo, que parece picuinha, mas não é, num hormônio, aquele caos, privação de sono, e uma criança chorando, que isso também emocionalmente mexe muito, o choro constante, né? Que chora pra tudo. Emocionalmente, isso vai a ponto que tudo aquilo que eu tinha como saída, estratégia e defesa, não tem mais como ter. E aí eu rompo de vez, ou começa a lidar com isso, né? Então, é uma crise, né? No fundo, o nascimento do filho gera uma crise, que gera um passo grande pra todo mundo amadurecer, ou cada um que quer permanecer no seu estado imaturo, não querendo dar com os conflitos, de se separar e dizer, não, então assume tu aí, eu tô parto pra outra, né? Porque no fundo, não são tão pequenos assim. Se tu, depois que tu vê, não eram pequenos, eram questões mesmo, a ser resolvida. Vai ficar fechado dois dias ali, vai ficar vendo Netflix mesmo, não é isso? Sim. Sabe, tu vai sair, a gente queria conversar sobre isso, tu vai sair pra jogar, tipo, sabe? É isso que vai acontecer? É. Então tá. Aí depois que tem um filho, ó, é teu filho, toma aqui. E aí começa, né? Com certeza. Não eram tão pequenos, as suas pequenhas, na verdade, né? É importante pro homem, então, esse papel mesmo, né? Ele se preparar, de certa forma, não tem escola de pai, né? Geralmente a mulher, ela já nasce com tudo mais pronto, né? Tipo, na cultura, pelo menos, isso tá mais... Na cultura e no instinto também. Elas sempre foram mais adiantadas. Estão mais adiantadas, sem dúvida, nesse ponto e outros, né? Sim. E pro homem, envolve um choque de realidade, então ele precisa entrar em contato com isso, né? Precisa ir nos consultas, né? Procurar estar atento. Ele tem que estar querendo, né? Essa experiência. Tem que ser consciente, eu acho. Tem que ser. Com certeza. Tem que ser. Ou que se torne, né? Mesmo que a concepção tenha sido consciente, mas que se torne consciente. E qual que tu vê que é a maior necessidade das mães nesse momento? Desde a pré-concepção, durante o período ali mensal, até depois, assim, o que que tu sente que é a maior necessidade das mães, dos pais, que elas precisam dos homens nesse momento? em relação a... Da figura paterna. Da figura paterna. Qual é a maior necessidade que elas têm da figura paterna? Disponibilidade. Disponibilidade. De ter alguém junto, realmente, pra remar junto. E não alguém só pra prover. Isso, com certeza, seria... Tu escuta muita queixa, porque acaba que elas trazem bastante coisas, né? Normalmente, não de forma objetiva. não viram pra mim e falam pô, meu marido, pelo amor de Deus, né? Peço pra ele fazer alguma coisa e ele tá lá sentado no sofá e vendo televisão. Sim. De forma clara e objetiva, não, mas... Nas entrelinhas, você percebe que... Toda, né, a exaustão ali da criação, da... dos... dos deveres que a gente tem com os filhos pequenos, principalmente, e... falando da solidão dessa criação, dessa criação solitária. Acho que essa seria a maior... Com certeza, o maior problema, né? Em relação da falta que elas sentem frente ao marido. Que vira ou não vira... Vira ou não vira... Isso, isso, claro. Eu acho que é um dos mais... Na vida real mesmo, acaba sendo... Não só no âmbito da paternidade, eu acho que esse é um ponto dos homens, né? De estar comprometidos com as coisas, né? É um desafio mesmo. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que... Claro que eu vou olhar para o outro ângulo, né? De uma coisa ruim, que pode ter sido boa, que é a tua esposa, como tu falou, né? Enfim, com as questões de doença, ela... Tu teve que amamentar também. Uhum. O que é muito curioso, porque o fato de tu ter que amamentar já faz com que tu, necessariamente, tenha que assumir uma responsabilidade que geralmente não é tão atribuída a um homem quando a mulher tem demanda livre de amamentação, né? Pelo menos até algumas... Um, dois. Para aquelas que é possível... Que é possível esse momento e que tem esse desejo. Por outro lado, também isso cria uma simbiose às vezes muito grande e impede, inclusive, dos pais, e a gente estava falando com a Mara, isso, que às vezes estão disponíveis e desejam assumir mais, mas tem essa questão de que a criança chora, peito. A criança está com fome, tudo é o peito. E nesse lugar também fica difícil o homem entrar. Então eu fiquei pensando até que ponto também que isso que foi um problema, um desafio na relação que é minha esposa não vai poder amamentar, também não era uma porta de entrada para que tu pudesse estar presente uma vez que tu desejava, entende? Porque tinha esse espaço, né? Claro. Porque inclusive eu já vi alguns homens que é quando o bebê chora e não sabe o que fazer, bota no peito da mulher. Mas muitas vezes não sabe o que fazer também. Não sabe o que fazer, mas também a mulher já pega daqui daqui que eu vou dar de mamar e que isso para, né? Então, de alguma maneira, o peito, que é uma coisa maravilhosa, meu Deus, 100% a favor da amamentação, também na distorção ou no desafio se torna um impeditivo de que o homem se aproxime e uma bengala para que se resolva as situações que são desafiadoras. Então, fiquei pensando na tua história o quanto que de alguma maneira isso que foi um desafio. Eu brinquei, né? Com a minha esposa que eu achei ótimo. Sim, sim. Que é uma brincadeira verdadeira num ponto, não cuidava-se por isso, mas que gerou essa abertura, né? Isso, claro. Com certeza. E aí, é gostoso, né? Você está ali oferecendo alimento para o seu filho crescer e se desenvolver. Sim. Isso é prazeroso, com certeza. É, sim. E para os casais em que a mãe amamenta exclusivamente, aí é a função dela. Sim. Não tem como o marido o máximo, mas aí ele pode muitas vezes, né? Ela diz mamar, então agora deixa comigo aqui, não é bom? Deixa eu arrotar. Deixa eu arrotar. Se eu sujo a fora enquanto ela está lá, está dormindo. Sim. Porque se ela amamenta para arrotar, espera a criança dormir, bota a criança para dormir, não dorme instantaneamente. Sim. Levar um tempinho até desacelerando, até desacelerando, né? Até aprofundar o sono. Na hora de mamar de novo. Aí pega a criança, aí a criança está suja, tem que trocar a fralda, aí tem que dar de mamar de novo. Então, se o parceiro não está junto, aí é amamentação, é a fralda, volta para arrotar, é tudo, né? Então, na amamentação, o parceiro também consegue. Sim. Sim. Sabe que eu vivi algo não igual ao teu, claro, mas eu vivi uma situação interessante com a minha esposa, a gente tem um filho, hoje ele tem seis anos, e a gente não tem apoio aqui familiar, A gente não tem apoio aqui familiar, né? Então, assim, a gente usou uma técnica do banho de colo, de chuveiro, né? É menino, então, a técnica também recomenda que seja com o pai, porque na banheira ele vai procurar o seio, né? Enfim. É perigoso, enfim. Aí, banho aqui, banho ali, né? Então, desde os meses eu dei banho nele, nunca usou banheiro, a gente tem uma ideia. E isso foi algo muito legal, assim, que eu vejo hoje, porque ele é muito nós dois, entendeu? Ele me procura tanto quanto procura ela, e é uma relação bem dividida até. Foi criando um vínculo, né? Foi criando um vínculo forte com cada um, né? Da sua maneira. E hoje, como eu acabo, a gente fica um pouco em Garopaba, um pouco aqui em Florianópolis, então, tem dois dias que ele fica só comigo, às vezes, aí tem dois dias que ele fica só com ela, então, e ele transita nisso muito bem, embora muitas vezes ele pede, não, eu gosto mais do que eu estava vocês dois juntos, mais divertido, enfim, mas foi uma experiência que, quando eu conto, tem até umas fotos da época bem do início, e no início, você tem medo, uma criancinha, minha mão, vou amassar ela, mas foi muito legal, assim, me colocou muito presente nessa experiência de ser pai desde o início, né? E eu acho que isso realmente não permite que haja esse engolfamento da mãe com o filho, e eu acho que isso contribui para essa harmonia mesmo dos papéis e desempenhos, né? São coisas que vão criando um vínculo que na hora também a gente nem vai se dando conta, quanto aquela atitude, sei lá, o banho ser 100%, isso, isso, na hora, tu vai fazendo, às vezes, até no automático porque precisa ser feito, né? Mas tu nem vai se dando conta do quanto aquilo vai criando um vínculo que depois quando está consolidado tu percebe, pô, aquilo foi essencial para aquilo, esse momento, isso que foi assumido, isso, 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 no caso da mamadeira, são coisas que uma vez são assumidas e eles vão criando uma relação mesmo, né? Eu lembro que com a flor, uma coisa que acontecia era de manhã como a Bibi assumia mais amarugadas, cinco e pouco quando ela acordava a última vez, que ela acordava de 40 em 40, até os dois anos e meio ela 40 em 40, a gente, eu pegava as cinco e meia daí eu levava ela para a sala e ali era muito, é muito curioso porque como ela sabia que realmente a mãe não ia poder estar ela se entregava mais naquele momento então muitas das cores quando eu mostro de foto ela consegue e ela lembra mas porque aparece no Google, né? As imagens eu nem me dava conta de como aquele momento estava criando o vínculo que hoje se estabeleceu, né? E era de pegar aquele momento e assumir 100%, né? sei lá, por exemplo, assumir o primeiro momento da manhã sempre, o nosso momento, né? E o banho, por exemplo, enfim, estou pegando duas coisas assim, né? E tu nem se dá conta do quanto aquilo está construindo esse vínculo que vai ser fundamental depois, ainda que parece ser brincadeira mas ainda que realmente ela não preferia nós dois juntos como no teu caso ela sempre falava pai, deixa eu ficar só com a mãe ela sempre pedia bastante, deixa eu ficar na cama só com a mãe muitas vezes ela dizia, ela fala pai, ó, eu gosto da mamãe do tamanho do universo e tudo tamanho do mundo deu uma nota filha mas o povo é da vovó do tamanho do Brasil deu não, então tem uma diferença mas é pra deixar bem claro que assim, olha só e ela fala assim mas também tem esse vínculo criado que é que fez diferença pra isso, né? E às vezes é difícil da gente escutar isso e entender tá tudo bem, né? Sim, pra eu também gostar mais do meu mamãe, né? Tá tudo bem, ué, não precisa nem gostar mais de mim, não quero, não tô querendo, né, criar junto ali meu filho pra ele gostar mais de mim do que da minha esposa, né? Nenhuma competição. Sim. Agora, às vezes ele fala não, quero você, eu quero mamãe. E aí você, tá bom, tá tudo certo, né? Sim. E com os meus, durante muitos anos era mamãe, 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 o fato de ter dado a mamadeira não excluiu essa preferência momentânea esse grude ali, né? Sim. E agora que ele já tá um pouquinho maiorzinho, com quatro e com seis. Então tem alguns momentos que o papai já virou a preferência. Hoje eu quero papai pra isso. É muito gostoso também. Sim. É muito, muito bom. E a minha esposa aí vira moeda, né? A minha esposa primeiro leva nessas situações em que não quis ela e preferiu a minha presença, né? Ela sempre comenta que no primeiro momento é, opa, esquisito, é diferente, é diferente, é esquisito. Então, leva um tempo também pra elas. começarem a perceber que a queriancinha tá querendo as coisazinhas. Ainda mais o menino, assim, né? Você também tem uma certa predileção pelo pai. Sabe, isso varia um pouco, né? Depende, mas, ah, vamos jogar futebol, vamos brincar de luta, vamos fazer alguma brincadeira que às vezes é natural, assim, que eles puxem, né? O carrinho. O meu gosta daqueles Hot Wheels. Aí quer que eu sente com ele pra gente montar uma cidade. É legal, é divertido, né? Mas assim, é difícil às vezes pra mãe fazer isso, embora a minha esposa faça, né? Mas assim, não é muito o mundo dela também, né? De certa forma. Então, até nesse ponto, né? Sim. E é interessante isso, porque nesse momento... tenta lá em casa, tentar não deixar esses papéis engessados, né? Sim, exatamente. O pai brinca, a mãe briga. O pai brinca, a mãe briga. A mãe é chata e o pai é o legal que brinca. Sim. Isso é bem importante. É difícil no dia a dia, mas dentro do possível a gente tenta ir dividindo, né? Sim. É. É o... É um desafio, né? Isso é um desafio que acaba que também, nesse momento, como por exemplo, dessa mudança da... de que ela tá lá com a mãe, 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 e daqui a pouco começa a ir pro filho, pro pai. É um desafio porque cada um tem as suas dores também da história. Então, às vezes, ela dizer, não, agora eu só quero pai. Uma mãe, ela pode entrar numa dor de ser preferida, outra rejeitada, a outra, sabe? Não mais vista. Como assim? Uma dor de uma separação. É um momento, realmente, que essa transição, por vezes, também gera esse rearranjo, porque também leva pra lugares internos desafiosos. desafiadores, né? Pra mãe, até porque desenvolve esse vínculo tão profundo. Daqui a pouco, é tão natural, daqui a pouco, não, não, não. Eu quero pai ali. Pra algum lugar isso vai, né? Então, é um momento também de... de que dá uma mexida no tabuleiro, né? Já desingesta um pouco, né? De alguma forma. É, muito bom. Muito bom. E hoje, eles, Pablo, tu sente que eles já estão mais... vão botar na tua esfera, assim, de... tem uma escolha voluntária em alguns momentos? Tu sente isso? Já vem acontecendo cada vez com mais frequência. Uhum. É, porque o machucadinho, na maioria das vezes, ainda é mamãe. Sim. Mas, ele já... Também, muitas vezes, já me procura. Uhum. A maioria ainda acaba sendo mamãe. Claro. Mas, acaba que já começa também... eles aceitarem o meu acolhimento em situações de tristeza, de... de frustrações. É... É gradativo, aos pouquinhos. Uhum. Interessante. E tu viu, tu consegue perceber algum traço? Porque é diferente, né? Ah, eu quero sempre andar de bicicleta. Tá, filho, você quer andar de bicicleta com papai ou com a mamãe? Ah, com a papai. Né? E a outra é... Ah, chutou uma pedra ali, tá, né? Com dor e quer um aconcheguinho. Tá, e agora? Você vai escolher o papai e você vai escolher a mamãe? Uhum. A maioria das vezes era mamãe, era mamãe e agora, aos pouquinhos, vem algumas situações, né? De tristeza, em que eles estão procurando a figura do pai como... como esse porto seguro, esse momento de... de acolhimento. Uhum. Sim. Mas levou tempo, né? Quatro e seis anos. É, mas realmente... Porque é isso, né? Mas acho que é isso aí. É um tempo mesmo, né? É um tempo. E é isso, né? Fazer sem saber quando vai acontecer, né? E se vai acontecer, né? Mas quando acontece, é bom. É bom quando a gente vê também um traço da personalidade, assim, que tu tem prazer de ter, por exemplo, né? E tu vê no filho... Quando você tem prazer, é bom, né? É, né? Quando você vê o traço da personalidade, você... Hum... geralmente esses daí se torna um conflito, né? Se torna um conflito, né? Pô, tu é tão teimoso, assim, né? É incrível. Quem que tu puxou? Quem que tu puxou? Mas pra mim, pelo menos, é muito... Ainda mais quando eles dão respostas que tu vê que tu daria, né? Uma coisa assim... Um dia eu tava... A flor falou uma coisa, eu tava fazendo café pra ela e ela falou uma coisa dela. Eu falei, nossa, filha dela. Bonito, né, pai? Eu falei, bonito dela. Bota numa poesia tua. Porque eu falo uma poesia dela, bota numa poesia tua. Eu falei, nossa, que animadinha de manhã dela. Só não conta pra mamãe, senão ela vai ficar toda emocionada. Não conta. Já tem várias conclusões. Eu falei, é um traço muito... E quando ela pede pra botar a poesia também, eu fico assim, porra, ela tá pedindo mesmo. Que é, pra mim, faz muito sentido. É um traço meu também, né? Então, quando tu vê aquilo ali desabrochando ali, é muito prazeroso, né? Legal, né? Muito bom. Tu vê a tua continuidade mesmo se manifestando naquilo que é o melhor, né? Ainda que manifeste tudo, né? Sim. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Da sombra de cada um. Sim. É, deixa eu ver se a gente tá quase no horário já. Quer fazer mais uma última pergunta, Rodrigão? Acho que é isso. Vou deixar aberto pro Pablo trazer algum tema, aquele... algum assunto que a gente não falou, que tu acha que gostaria de trazer, algum comentário? Acho que um desafio também, né, da paternidade, quando você tem dois filhos, é que você tem que criar um filho, criar o outro filho. Mas você também tem a relação entre eles no meio do caminho. Sim. Isso, pra mim, também é um grande desafio. é você conseguir... Você não vai ter... Não é você que vai fazer a escolha por cada um, mas tentar fazer com que o meio seja facilitado pra que eles tenham um bom convívio entre eles. Sim. porque mesmo a casa, às vezes o mesmo banheiro, o mesmo quarto, o mesmo isso, o mesmo aquilo, muito tempo junto, e cada um quer o seu espaço, e aí você tem que, né, pensar num filho e no outro como seres individuais, mas dentro da casa, dentro da família, você vai ter a relação entre eles também. A maioria das vezes é, né, os irmãos são... É amor e ódio. Então, quando é o amor é lindo, se todo mundo acha lindo, tira fotinho, né, um abraço espontâneo, quando um ajudando o outro de forma espontânea, ensinando o outro alguma coisa, a gente se derrete, né? Sim. Mas, muitas vezes também tem uns conflitos entre eles em que a gente tem que... Não pode favorecer um, não pode favorecer o outro, tem que tentar entender o que aconteceu, às vezes você não estava junto, isso também é um desafio grande. Sim, sim. E por outro lado, tu não vê que eles também depois de uma certa idade, acho que nessa idade que tu já tem os teus, eles também já conseguem estar brincando juntos e convivendo melhor, né? Ah, com certeza. Tipo, isso também faz com que eles tenham esse desenvolvimento mais, né, demandando menos, às vezes, do pai e da mãe, né? Já tem um parceiro, um irmão. Pra gente, durante a pandemia, isso foi muito importante. porque tá todo mundo trancado em casa, a maioria das crianças, filhos únicos, estavam sozinhos em casa, sem outras crianças, né? E convivendo no ambiente de adultos, e quem, nesse período, tinha mais de um filho, teve o privilégio de ter criança com criança. para o bem e para o mal. Sim, sim. Mas acho que, acredito que o benefício tenha sido, né, muito maior deles poderem ter brincado juntos, deles poderem, né, ter rentado coisas diferentes para fazer. Cada um teve a sua criatividade durante a pandemia. E os dois juntos estarem ali, né, se desenvolvendo, criando coisas, né, juntos, foi, o relacionamento entre eles foi bem legal. foi bom, né? E é muito bom que tu falou disso, porque é interessante mesmo, né, porque uma coisa é criar um filho, né, outra coisa é criar outro filho, outra coisa é mediar o conflito, que é uma terceira relação, né? E o que torna, um mais um aí não dá dois, né, dá três mesmo, né, nessa situação, porque, e aí aparecem outras facetas daqui, outras daqui, para compor essa, essa relação, acho que, isso é um desafio, eu vejo para quem tem, eu só tenho uma filha, né, mas eu vejo que a minha irmã tem três, né, convive bem de perto, né, então, quando está um, quando está o outro, quando está a mãe, também, ele muda muito quando ela chega, e entre eles também, né, é uma terceira relação, né, e quando estão em três mesmo, aí, nossa, desdobra muito, vai ao infinito daí, mas é realmente uma, é um, é algo bem interessante mesmo. Quando eu e minha esposa, a gente está só com um dos filhos, o outro foi para a casa do avô, sim, para a casa de amiguinho, a gente vira assim, um para o outro e fala, nossa, o filho é tão mais fácil, né, e a gente achava difícil, é só cuidar desse aqui, e pronto, está tudo certo. Não é disso, é interessante. Quando estão os dois juntos, é, é um, tentar lidar, né, com o conflito entre eles, e a relação entre eles. Sim. E tu sente que pode ter dificuldade, no sentido de que, porque, a gente também não é muito treinado a lidar com o conflito, né, pelo menos a maneira que o, fui mais educado assim. Todos nós, né? É, todos nós, mas pelo que eu, falando pela minha, era um lugar mais assim de, se vocês não se resolverem, eu resolvo. Meu pai fazia bem esse local, que tinha benefício, inclusive, na época, mas, não sei quem fez a besteira, mas se não resolverem, vai apanhar todo mundo. Isso, exatamente. Todo mundo vai ser punido. Se vocês não resolverem, fiquem tranquilos, porque eu resolvo, mas é do meu jeito. Mas, desse local de aprender a mediar um conflito, né, também, isso também desenvolve muito os pais, né, porque tu, tu é forçado, naturalmente, a ter que olhar para dois pontos de vista, são duas pessoas que tu ama muito, que não dá para, às vezes, ter uma, não tem como não ocorrer num erro e numa injustiça, também, em vários momentos, sem querer, porque tá aprendendo, né? É algo bem interessante, desafiador, né? E são duas pessoas que tu ama muito. Claro. Não dá para resolver de qualquer jeito. E a gente não vai acertar sempre, né? Não, vai acertar. Exato. A gente vai, nessa mediação do conflito, vai ter momentos que a gente vai conseguir, né, dobrar os filhos ali, dar tudo certo, e vai ter momentos que a gente vai errar. Sim. E aí, bola para frente, vamos tentar não errar de novo, novamente, né? É. Tu tem irmã também? Eu tenho minha irmã. Sim. E também, minha irmã também é uma idade próxima a mim, a gente tem um ano e, um ano e onze meses, a gente tem uma diferença. Um ano e onze? É. E a gente teve uma, uma infância em que a gente brigava bastante, assim. A gente parou de brigar na adolescência. Sim. Quando a gente virou adolescente, a gente se aproximou mais até, né? Mas até a adolescência, foi puxada. Sim. É. E assim mesmo, né? Muito bom. Eu fiquei com vontade de fazer só mais uma pergunta. Vai lá, vai lá. Quer fazer uma? Não, não, não vai. E é... Se tu fosse... Se tu tivesse as mulheres aqui, uma mulher aqui, né? E fosse virar mãe, e tu fosse dizer algo pra ela, assim, ó, isso aqui é importante pra que o pai possa se comprometer, tipo assim, a parte que ela ajudaria, que tem um lugar que ela dificulta, e tem um lugar que ela pode facilitar o processo, né? Pensando que essa vida naturalmente está mais vinculada a ela nesse primeiro momento. Não como responsabilidade, mas inclusive fisiologicamente, né? Anatomicamente. Se ela te perguntasse, me dá uma sugestão aí, Pablo, de que forma que eu posso facilitar o processo do meu marido se tornar pai, assim assumir a paternidade? Acho que o principal é um diálogo aberto. Então, um diálogo aberto com o marido, em termos de... do que significa a maternidade pra ela, a paternidade pra ele, e das expectativas que cada um tem do papel do outro. Então, se ela, como mãe, tem expectativa que o marido dela vai realmente pegar firme na paternidade, vai ser super presente, e vai, né, estar o tempo inteiro ali com a família, e ela não expressa essa expectativa, e na cabeça dele ele não tem essa disponibilidade, isso lá na frente vai virar um conflito bem grande. Então, se antes do casal, né, se tornar pais, ter um bom diálogo, alinhar as expectativas, e o papel de cada um, aí a chance lá na frente de não ter conflito é bem grande. Porque se ela está com o marido, né, que ela ama de paixão, e é a pessoa que ela escolheu pra ser o parceiro dela, e ele não está tão disponível assim, e pra ela está tudo bem, está tudo certo. Não vai ter conflito. Ele vai seguir o caminho que ele escolheu, o caminho que ela achou que estava tudo bem, e essa família vai, né, está ótimo. Agora, se essas expectativas não estão alinhadas, aí até o primeiro ano eles vão separar. Estatificamente. Estatificamente assim. Só uma dúvida, vocês estão alinhados, porque eu vou te mostrar aqui, vocês têm 10% de chance de ficarem juntos. Boa sorte. É, mas muito... Nossa, isso faz muito sentido mesmo. Faz, faz, sim. E a comunicação, que é a coisa supostamente mais simples, acaba também sendo o maior desafio, né? Porque, de fato, expor as expectativas que eu tenho pro outro, que seria algo tão simples, não, eu espero isso, desejo isso, me sinto assim, fechou, né? Pontuar isso, que é algo tão simples, acaba exigindo muito, né? Porque eu tenho que abrir mão do meu orgulho, do que eu espero do outro, tenho que abrir mão do meu medo de receber ou não, eu tenho que lidar com tantas emoções que isso que seria tão simples e ajudaria demais, faz muito sentido tu falar isso pra mim, acaba sendo um desafio e aí possibilita a separação, porque isso é também de um desejo interno de comunicar isso pro outro, né? E é fundamental pra que dê certo, mas também é um desafio muito grande. A comunicação talvez seja a coisa mais simples e mais complexa que a gente tem, né? Sim. Porque a gente precisa disso, né? Mas também é que comunicar bem também tá muito ligado a tu tá disposto a mostrar o que tu tá sentindo, né? A se expor, né? A se expor, exato. E muitas vezes também nesse processo de ser pai e mãe frescos, assim, né? Nesse rito é mortes que tão acontecendo e em partes que tão amadurecendo, então não tem como não ter uma carga emocional forte todo esse processo de diálogo e pra muitos acaba sendo difícil e emperra aí, né? O não querer, o medo, o desconhecimento, a dificuldade de passar por esse portal, né? Sim. Inclusive, eu acho a gente podia trazer alguém pra falar sobre comunicação porque realmente eu acho que é muito bom tá terminando com como tu tava falando isso no final. Já tá me encantando pra lá. Já tá me encantando próximo. porque é uma coisa assim que é tão simples mas se tu perguntar tu sabe o que ele acabou de falar? Não, não escutei. Então como é que tu tá respondendo se tu não se tu não entendeu? Algo tão simples assim, né? O que que tu quis dizer quando tu disse isso? Não ficou claro? Não. Então, porque quando fica claro de fato une muito. E aí é uma beleza e aí tem muita muita chance de ter sucesso mesmo, né? Diálogos presentes. Sim. Tema pro próximo. Isso eu fui aprendendo aos poucos com a minha esposa. Meus pais sempre falavam que era me dar uma apelida de porta. Eu conversava e não respondia. E eu e minha esposa a gente tá juntos aí há 25 anos. Desde a adolescência a gente tá juntos e nós estamos juntos e esse diálogo tem que ser constante. As nossas vidas vão ao passar do tempo elas vão mudando. né? Nossa personalidade vai se modificando. Necessidades mudam. As necessidades, expectativas, desejos, sonhos. Cada fase da nossa vida a gente tá querendo uma coisa diferente. Claro. E se a gente não tem um diálogo aberto e franco e honesto dificulta. Dificulta porque ou não ou não fica junto, né? Cada um vai viver o que precisa ou fica junto reprimindo vontades, né? e vai também matando internamente relacionamentos, sentimentos. Muito bom. Eu fico... Muito bom. Muito bom, Pablo. Maravilha. Muito bom mesmo. Agradece na presença. Foi mesmo. Admiração. É quase chato, né? Porque ele fala bem no começo, fala bem no meio e fala no meio. Mas assim, de fato, é um prazer grande. e a minha admiração aí por ti como médico que pratica tão bem com as evidências clínicas e evidências científicas que é necessário pra fazer uma boa obstetrícia, né? Mas principalmente também pelo pelo ser humano aí que tu é com tanta integridade que, assim, de verdade essa integridade emana de uma maneira muito clara. Por mais que eu falei pra minha esposa pô, ele é tão novinho, mas tem um aspecto do novinho que me chamou a atenção que não era só novinho era essa qualidade de integridade uma pureza que emana, assim, da tua presença com muita clareza. Eu agradeço, senhor. Eu agradeço bastante. Valeu. Obrigado pelo convite pra estar participando aqui com vocês. É isso aí. Seja bem-vindo outras vezes. Foi um prazer pra mim te conhecer. Não te conhecia ainda. Só de ouvir falar, enfim, né? Sim. Na época que a minha esposa tava grávida não foi contigo que a você de um colega teu, enfim. Mas pra mim te conhecendo agora realmente eu acho que muito mais que o conhecimento mesmo da medicina e eu acho que tu tem a qualidade da integridade, da humanidade, de estar sabendo que cumprindo um ofício maior do que simplesmente uma profissão. Ele tá ligado ao ser humano, ao bom viver, toda essa esse saber mais espiritual da vida, vamos dizer assim, né? Muito bom. Muito bom, Pablo. Muito bom. Bom consultório, né? Agora... Pra nós, né? Eu também. É isso aí. Você também chegou a selão pra mim também. Fiz uma oração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.